Isso aqui é pra gente encerrar o tique-puxa entre a Suprema Corte, né? O Supremo Tribunal Federal e os parlamentares brasileiros continua. Qual é a polêmica da semana? A polêmica da semana é que o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, nessa semana, ele em uma entrevista disse que a corte pode discutir e avaliar validade do processo de impeachment contra os seus próprios integrantes. Vou abrir aspas aqui pro ministro Gilmar Mendes. Se vier por acaso tramitar um processo contra o ministro, certamente haverá discussão e se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sobre a Constituição de quarenta e mil novecentos e quarenta e seis, ou se ela foi recepcionada pela Constituição de mil novecentos e oitenta e oito. O ministro disse não ver perigo de um processo do tipo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro que justifique o impeachment ou sequer abertura de procedimento de impeachment no Senado, fecha o aspas aqui, pra o ministro Gilmar Mendes. Como eu falei, essa declaração provocou aí uma nova onda de críticas dos parlamentares, principalmente os de oposição. O Gilmar Mendes fala que os impedimentos de ex-presidente como Collor e Dilma passaram lá por revisões no STF e aí a oposição interpreta essas falas como declaração de um sinal de preocupação do decano, que anteriormente descartava a possibilidade de tratar de um impeachment, mas agora isso me parece real, porque na Câmara dos Deputados tramita um projeto que retira a prerrogativa exclusiva do presidente do Congresso pra aceitar recusar pedidos de impeachment. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco está propondo a elaboração de um código único sobre o tema. Aí outros deputados também tem outras propostas, tem projeto lá que obriga o presidente do Senado a analisar pedidos de impeachment em até quinze dias, tem projeto também pra tornar automática a abertura de processo, assim que houver assinatura de maioria absoluta dos membros lá do Congresso. Então há um estica e puxa sobre essa questão e aí eu vou com vocês, Daniel Matos, no tchau pra você. O que que você acha disso tudo, Daniel Matos? Paulo, é aquela briga dos poderes, né? É quase um silêncio, né? É o estica e puxa como você bem colocou, né? Os parlamentares querendo impeachment, o pessoal da corte lá falando que tem a prerrogativa de fazer esses julgamentos. Então é uma disputa que cada vez mais o judiciário vem tomando a frente junto com os políticos, o pessoal do judiciário quer parecer os políticos, os políticos querem ser igual ao pessoal do judiciário quando cada poder deveria fazer a sua parte bem feita e não teríamos esse tipo de problema. Então acho que pra isso o país precisa ter cada poder fazendo a sua parte bem feita pra que não tenha esse estica, puxa. Tchau, Fernando Tupan. Domingo. Agora sim, vai. Domingo o Planalto vai amanhecer, segunda-feira o Planalto vai amanhecer diferente após as derrotas do PT. Então, Paulo Caetano, toda essa discursada que tem hoje pode mudar a partir de segunda-feira. Você pode esperar que a esquerda vai querer abraçar a direita e o centro e a centro-direita e nós vamos ter um país diferente pra dois mil e vinte e seis. Agora, se o PT perder no Domingão em todas as capitais, eu já vejo, Paulo Caetano, que Bolsonaro pode sim ser perdoado, porque o PL está projetando ter quarenta e oito senadores a partir de dois mil e vinte e seis junto com os partidos aliados. Vai ser divertido, hein? Ângelo Rigon? Nada comentado, não é democracia, a palavra final sempre do judiciário, porque senão não é democracia, é ditadura. O PL que o que o Banco acabou de citar é prometendo nem fazer três vezes mais do que fez prefeitos, né? Então, política, é, voto na urna. Palmeira do Solim? Pelo amor de Deus, é, primeiro, democracia é a voz do povo, da maioria, não do judiciário, acho que o Rigon confundiu, mas enfim, não, 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 não. Sobre STF, não tem coisa mais broxante pra comentar hoje em dia, né? Porque estão totalmente perdidos, inclusive confundindo a cabeça das pessoas que já acham que o judiciário mandar em tudo é o normal. O Gilmar Mendes, por exemplo, é o mesmo que falou assim, ah, se o Lula é eleito hoje, se deve a uma decisão do STF. Então, assim, é infelizmente uma Suprema Corte que acha que manda em tudo e que pode mandar em tudo. Infelizmente, hoje eles mandam, mas eles não são o STF, né? Eles são pessoas, uma turma que está lá, um momento da história do judiciário sofrível em que as coisas são conduzidas assim, mas infelizmente. Agora, claro, cabe ao povo e aos seus representantes em uma democracia tentar consertar isso aí. Torcemos para que um dia consigam, né? Porque nesse autoritarismo que a gente está vendo aí, inclusive chancelado por parte aí de algumas pessoas, né? Da população, algumas pessoas até da mídia, que é mais triste ainda, aí vamos ter fé, né? Deus na causa, então. Tchau, Edvaldo Magro. Ah, desde aquela arquitetura do golpe, oito de janeiro, né? Se azedou essa relação, e foi graças ao STF que se evitou o golpe nesse país, né? Eu acho que é necessário modernizar as relações, né? Entre os poderes, né? Mas sempre dentro da Constituição, né? O Supremo é o zelador principal da Constituição e que seja mantida essa zeladoria, né? Em relação a isso. Então, há um pacote anti-STF em discussão, né? E já aprovou alguns textos com relação a isso, especialmente em que se submete ao legislativo decisões do Supremo, obviamente não foi pro plenário, mas já passou pela relatoria. Enfim, é momento delicado dessa relação e a gente espera que se mantenha especialmente a competência dos poderes, né? Pra que o país não corra mais risco de sofrer um novo golpe. Tchau, quem é o Rafael? Ou tentativa, pelo menos. Olha, nós temos ali as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que ninguém pode modificar, nem o Congresso Nacional que deveria modificar qualquer circunstância que não seja especificado ali e o resto é exceção, ou seja, pode ser modificado através da emenda constitucional. E aí nós temos no artigo 52, inciso 2, da Constituição, que confere ao Senado Federal a competência privativa para processar e julgar os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo e outros membros, Presidente da República, enfim, um monte de coisa. A da Presidente da República e a Presidente da Câmara. Tá aqui também tudo estipulado. Vamos lá, teve denúncia, recebimento da Presidente do Senado, comissão especial, julgamento, é isso, tá no rito. Não só na Constituição, mas também na na lei mil e setenta e nove de cinquenta, que é lei eh de crimes de responsabilidade que também o o ministro da Suprema Corte também pode ser responsável. Então se o Congresso quer mudar a forma de recebimento, pode, através de emenda da Constituição, alterando o artigo 52, inciso 2º. Pode, não é cláusula pétrea. Então não tem que arguir qualquer tipo de inconstitucionalidade para que o judiciário possa analisar. Não tem. A inconstitucionalidade vai de encontro ao que presume a cláusula, as cláusulas pétreas. Não é o caso, não é a questão. Então não tem por que ficar. Eu vou ficar bem tranquilo, porque o Gilmar Mendes falando ou não falando pra mim é a mesma coisa, né? Infelizmente nós temos ali algumas decisões e é muito claro, não sou eu que falo. Tem várias pessoas que vieram aqui, entrevistados por nós, que já falou sobre isso, né? Até próprio Requião falando das urnas eletrônicas, né? Que é da parceira lá da esquerda. Então assim, tá tudo certo. Congresso quiser mudar, muda. Ponto final. Tchau, até amanhã.